A NOS e a Sumol Compal apresentaram a primeira fábrica 5G em Portugal. Na unidade fabril da Sumol Compal em Almeirim, a rotina parece continuar inalterada. As frutas chegam, são descarregadas e introduzidas na cadeia fabril que a irá transformar em sumos e néctares. Mas no interior da fábrica está em curso uma revolução que coloca a fábrica de Almeirim na vanguarda da indústria 4.0. As novidades foram apresentadas aos jornalistas numa demonstração da aplicação da 5ª geração de comunicações móveis, 5G, com a utilização de óculos inteligentes e realidade aumentada, através de aplicações que a NOS tem vindo a desenvolver para a Sumol Compal. Na apresentação é simulada uma paragem súbita da máquina de embalamento de pacotes de sumos. De imediato um técnico coloca uns óculos inteligentes dotados de câmara de vídeo com ligação à internet, através da rede 5G da fábrica, que permitem ao colega da manutenção ver, à distância e em tempo real, o mesmo que o técnico está a ver. Pelo ecrã visível nas lentes dos óculos, o técnico vê as instruções em realidade aumentada sobre os botões que deve acionar no painel da máquina com indicações a amarelo. Círculos e setas em realidade aumentada são projetados nas lentes dos óculos inteligentes, indicando ao técnico que tem de verificar que portas deve abrir e em que peças mexer. Afinal, era um tubo desligado que é relocado no seu lugar e a máquina volta a trabalhar. Processar a informação em tempo real, agir de imediato na correção da varia ou na manutenção dos equipamentos das linhas de produção, com acesso a manuais de manutenção e guias interativos em realidade aumentada, são algumas das possibilidades que a tecnologia 5G permite colocar à disposição de quem trabalha nos 70 mil metros quadrados da fábrica da Sumol Compal em Almeirim, onde são processados anualmente cerca de 25 mil toneladas de fruta. Desde março, que a NOS tem vindo a implementar a rede 5G na fábrica, que permite conectar todas as linhas e obter informação em tempo real do processo produtivo e, por outro lado, estão a usar a realidade aumentada e a aplicá-la às operações de manutenção preventiva das máquinas, das linhas de enchimento e a embalagem Tetra Pak. A NOS desenvolveu as aplicações NOS Aumenta de Worker e NOS Remote Support, que permite à equipa de manutenção no chão de fábrica aumentar a eficiência dos seus processos, facilitando o diagnóstico de problemas e diminuindo o tempo de paragem das máquinas, soluções que permitem ainda economizar tempo e recursos com a deslocação física de fornecedores de suporte técnico. As duas aplicações conjugam a utilização de Smart Glasses e um smartphone 5G no apoio à atividade. A solução NOS Aumenta de Worker disponibiliza os técnicos manuais de procedimento, guias interativos de realidade aumentada, enquanto a NOS Remote Support oferece suporte remoto de especialistas através de vídeo com anotações de realidade aumentada em tempo real, só possível com a velocidade do 5G. A quinta geração de telecomunicações móveis vem acelerar o processo de transformação digital da fábrica da Sumol Compal em Almeirinho, colocando esta unidade na vanguarda da indústria 4.0. Segundo os responsáveis da Sumol Compal, a quinta geração de comunicações móveis permite aplicações inovadoras que se traduzem em ganhos de eficiência e produtividade da ordem dos 10%. Esta parceria da Sumol Compal com a NOS vai prosseguir com a transformação digital da fábrica de Almeirinho e das outras três unidades do grupo em Portugal. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL